rapaz, esse buraquinho aqui, alguém já ouviu falar desse cara chamado Rockefeller? esse cara, foi o cara mais rico que já existiu, que hoje é um cara que deixou um legado é um cara que veio quebrar, não veio de família rica não pessoal, esse cara aqui sofreu esse cara aqui teve várias dificuldades, olha só o que ele deixa pra gente de legado me mostra um homem decidido e eu lhe mostro um homem de sucesso porque atitude é tudo, atitude vai ver o que você fala das pessoas, como você se apresenta na verdade, como você se vende, como você traga as pessoas, atitude é isso pessoal eu sempre costumo falar para as pessoas para se enxergarem, imagine um estádio de futebol lotado imagina aquele estádio, uma negarriga lotada a menor parte do estádio é o campo, não é verdade? é muito menor do que arquibancados, não é verdade? imagina, tem 22 jogadores jogando no campo e olha quantas mil pessoas existem no estádio que estão assistindo então quero que você entenda que lá dentro desse gramado do campo estamos profissionais, não é verdade? quantos gente aqui gostaria de ser jogadores de futebol quando era criança? mas é fácil, mas simples? mas tem que ter talento, tem que ter atitude, tem que ter perseverança quantas pessoas a gente conhece, eu conheço vários com talento incrível mas que desistiram quando foram aprovados em uma ou duas peneiras mas poderiam ser jogadores profissionais, mas não perseveraram não tiveram aquela força interior, aquela atitude de fazer então, no campo, estão os profissionais, os caras que estão arregaçando as mangas os caras que estão suando a camisa, não é verdade? esses são os profissionais, e ganham por isso olha só que legal o que era uma diversão, no passado virou uma profissão então os profissionais estavam ali e existem as pessoas que estão lá, aqui no mercado, o que? torcendo, ou xingando, não é? o outro está torcendo lá, falando, falando, vamos arrebentar para não ganhar e o outro xingando, xinga o juiz, xinga o jogador que roubasse, não é assim? e fora do estádio olha só, fora do estádio são pessoas que nem querem saber o que está acontecendo lá ou que nem sabem o que está acontecendo não é verdade? tem gente que está fora do estádio tem casas, prédios, por volta do estádio que nem sabem o que está acontecendo são as pessoas que nem sabem o que está acontecendo o que eu quero dizer com essa analogia? que existem as pessoas que fazem as coisas acontecerem que são os profissionais existem as pessoas que só veem as coisas acontecerem que são os amadores e tem pessoas que nem sabem o que está acontecendo quem são vocês? são os profissionais? diga, eu sou o profissional eu sou o vencedor 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 você vai eliminar eu sou o vencedor eu sou o vencedor eu sou o vencedor dentro do teu negócio dentro do teu ambiente então por que? vamos fazer o exercício quem toca aqui fazer o exercício rapidinho aqui para observar que juntos nós somos mais fortes tenta pessoal bater palmas apenas com um dedo você tem dez dedos né? mas só com dois dedos assim faz algum efeito? não com dois com três com quatro e conseguimos muito sucesso a todos foi rapidamente só para a gente dar aquela sacudida mas faça isso com a vida das pessoas gente sacuda mexa com elas e com certeza o que nos espera são as praias e os aeroportos desse planeta que nós vamos arrebentar juntos vamos lá